Na semana passada, o governador e sua comitiva estiveram nos Estados Unidos. Guto Silva, secretário de Planejamento, acompanhou o governador. Várias agendas em dois locais diferentes, em Nova Iorque e depois em Washington. Em Nova Iorque, o governador foi apresentar junto com toda uma comitiva alguns ativos que nós vamos ter agora para poder ir para a Bolsa de Valores. Então, a gente fala que é chamado Roadshow, a gente foi visitar bancos internacionais, fundos de investimentos, para apresentar o novo pacote de concessões rodoviárias, para que, de uma forma muito prática, esses investidores venham competir pelos lotes da concessão rodoviária. Também fomos falar da Copel, que está mudando o modelo de corporação. Ela deixa de ser uma empresa de economia missa para ser um modelo corporeto. Também vai precisar de investimentos privados. Também apresentamos a nova Ferroeste, investidores, e também o novo pacote que nós estamos administrando aqui na Secretaria de Planejamento, que são de parcerias públicas e privadas, as PPPs. Então, em novembro, foram três dias de agendas intensas, com fundos de investimentos, grandes bancos internacionais, e, sobretudo, também em reunião com outros governadores, onde o governador Ratinho e a equipe pôde apresentar quais são esses atrativos que nós temos no Paraná, porque isso tudo na PON significa mais dinheiro vindo para o Estado, mais investimentos, mais obras, mais emprego para a nossa população. Então, foi uma agenda focada a instituições financeiras, como esses bancos e agências de fomento internacional. Já em Washington, a agenda foi um pouco diferente. Nós temos parcerias importantes aqui no Paraná com o Banco Mundial, o BID, que é o Banco Interamericano. Então, foi uma reunião vinculada a esses instrumentos internacionais financeiros, porque o Paraná tem sido um modelo de sucesso na captação de recursos e execução da política pública. E o que nós estamos apresentando a investidores e a bancos, desde o primeiro ano, o governador criou o Banco de Projetos, que é uma carteira de projetos executivos, de obras executivas. Isso permite a gente poder, de uma forma rápida, captar recursos para essas obras. Então, nós fomos apresentar essa carteira, nós estamos com R$ 7 bilhões em obras prontas, o projeto executivo, mas naturalmente nós precisamos recursos novos para poder tomar esses recursos e fazer essas obras estruturantes em todo o Paraná. Nesta semana, Ratinho Júnior está em Portugal com sua equipe. Guto não foi, mas explicou o principal objetivo da visita do governador no país europeu. Essa tem uma agenda mais vinculada ao turismo e à inovação. E seria importante a gente lembrar que o Paraná vem se transformando nesse hub logístico, questão rodoviária, ferroviária, e um aspecto importante é a questão dos aeroportos, com o fortalecimento dos aeroportos regionais, no caso de Pato Branco, e outros aeroportos como Guaracuaba e na nossa região. Entretanto, aqui em São José dos Pinhais, o aeroporto de Curitiba, o aeroporto de São José dos Pinhais, que foi a leilão no ano retrasado, e a empresa ganhadora concessionária vai começar a construir a terceira pista. O que significa a construção da terceira pista? Significa que nós teremos condições de voos internacionais direto para Curitiba. Então, o governador foi também em negociação com a TAP, que é a empresa portuguesa, para voos diretos entre Curitiba e Lisboa, e também já foi anunciado entre Curitiba e Montevidéu. Isso significa atratividade, significa facilidade, e significa que outros estados, interior de São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ao invés de ir a Guarulhos para um voo internacional, poderá vir a Curitiba. Então, faz parte de uma estratégia de infraestrutura, de logística, para que o Paraná permaneça vibrante e a gente possa transformar, de fato, nesse hub logístico da nossa América do Sul.